Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos montar a árvore de Natal para poder quando tiver o Natal a gente poder já comemorar o Natal com a árvore montada já, então vamos começar, vamos lá, tá jeito, tá jeito, agora começa a árvore, começa a árvore, vamos lá, aqui o Dr. Custão, agora vamos montar, calma aí, tem que fazer força aqui, né, agora aqui ó, força, agora parte do meio produção, na verdade, vamos fazer aqui né, puxar os galinhos tudo, assim, baixinho, vamos lá, vai ser difícil, tem que dar uma volta aqui, então, agora nós vamos desdobrar os galinhos, arrumar aqui os galinhos, as bolinhas ficarem aqui, vamos lá, 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 vamos Vai cair no pico Ficilidade Então agora vamos fazer mais este Opa, terminou Vamos lá Agora nós vamos colocar o topo da arvorezinha Aqui Aqui que está o Ficou bem certinho Não é gostoso Não Então agora Olha aqui Minha dica é Se você ver que a sua arvore está muito vazia Sem ver que tipo com esses buracos É só colocar meio que tipo esses lugarinhos falsos aqui Aí a gente vai colocando nos lugares faltantes De gás Sim Vamos procurar Vou te picar aqui E esse daqui O último vamos tentar achar Eu não achei Eu não achei esse local Local Isso Muitos festão Festão Agora nós vamos colocar uns festões Eu vou colocar essa dica Aqui nesse vídeo Tem que começar daqui Por quê? Porque senão vai ficar parecido Mas fica pontinho aqui Aí não vai ficar bonito Entendeu? Entendeu? Aí isso Me costumando Assim Vamos para o próximo Aí a gente Começa aqui Desanhando Como se fosse a mesma questão Aqui a mesma inerte A mesma explicação O céu O braço O braço O olho Cola esse daqui Tudo bem Eu gosto de ter que ser uma mesa Tá Ai Eu esqueci Aqui Aê Vou ter que ir pulando Para eu poder Acertar Pontinha do pé Eu consigo Pontinha do pé Eu consigo Agora nós vamos colocar O pisca pisca Dinadão Vamos começar Ó Tem que colocar um pouco Para dentro E um pouco Para fora Um pouco Para dentro E um pouco Para fora Minas vem diante Da vida Comem Traz a mesa para cá Calma aí Calma aí Tinha uma ideia Envoladinho Vamos In Deixa eu só Pendurar A gente vai A melhor parte De colocar Bola Aqui Aqui nós temos Algumas coisinhas No chão Vamos começar Com o chão Vamos lá Essa eu coloco Vou colocar aqui Bem bonitinha Essa daqui Também é bem bonitinha Dos cores Vamos lá Pessoal O que vocês pediu Papeluel Vai colocando Aqui Como ele está Vocês comportaram Bem Vocês já colocaram A sua cartinha Vocês já colocaram Você já colocaram Você já colocaram A sua árvore Comenta aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocaram Eita Colocar aqui Direitinho Também Vamos lá Ui Oh meu Deus Que cuidado Eu encontrei De cara Esse papai Noelzinho Aqui E o que Que é Essa barbinha Ah É a mesma coisa Que isso aqui Também Onde eu posso Onde eu posso Ver Aê Oh Sem nariz Esses aqui Esses aqui São parzinhos São iguais Vamos colocar Esses aqui Ah E pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá um joinha Em todos os vídeos Que sempre vai ter vídeo novo Aí no canal A nossa cadeira A nossa cadeira Subindo A nossa Galinha E aí E aí Ai Caí Assim ficou a nossa árvore áspera. Ficou muito linda, olha isso pessoal, ficou bem chamativa, nossa, o brilho foi até estrelinha, ficou bem chamativo, a estrelinha foi tão pouquinha, tão pouquinha, assim ficou a nossa árvore maravilhosa, olha isso, parece um encantamento, não tem jeito, então foi esse o vídeo pessoal, tchau, muito obrigada por assistir se você chegou até aqui, um beijo, até o próximo vídeo e tchau.